É isso aí, família! Rolador! Rolador de jantar! É isso aí, família! O rolê hoje tá louco! XJ que fala, é! É nóis, cachorro! É nóis, cachorro! Chama! Chama! O rola é hoje, tá louco? É a família, tá pescando, tá gravando, olha lá, rola louco de XJ, de Lucas Motovlog, olha lá, chama! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vou encontrar com ele de novo. Eita Eu vou te abrindo demais Se pá Próxima do canal, viu Se pá Vamos embora, Júnior Abre Vamos entrar aqui Olha o louco de 60 na Avenida Boa Viagem Como é que nós tá, cachorro? O boy é chato Tá doido O boy é chato Chama, que é nóis Caralho, pai É muita melodia, menino Sua doida Pode ir, meu patrão Correia Fala 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 Chama, filho Hoje tá tranquilo de lá, papai No top do XJ Pode drague Pode drague, por favor É que eu tinha visto ali, a folga falando que não podia Chama É que eu tinha visto ali, a folga falando que não tinha visto ali